Fala, galera! Meu nome é Guilherme, eu sou estudante de Medicina e empreendedor. O A Nova Saúde foi criado para falar sobre temas que não são abordados na faculdade, mas que são muito importantes para o seu desenvolvimento. A gente vai falar aqui sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia e marketing. Tudo isso enquanto eu compartilho um pouco da minha experiência empreendendo na faculdade de Medicina. Então, ativa os sininhos, se inscreve no canal e fica ligado porque vai ter muito conteúdo de qualidade nesse canal. Então, o primeiro motivo para você empreender ainda na graduação é se você gosta de resolver problemas. Porque a gente sabe que empreender nada mais é do que solucionar problemas. Imagine, várias empresas e vários projetos nada mais são coisas que solucionam problemas das pessoas, como um banco, um hospital. As pessoas têm necessidade de problemas e as empresas solucionam esses problemas para elas. Então, se você se sente desafiado por resolver problemas, gosta de criar coisas novas, mas, certamente, empreender é uma opção para você. E o segundo motivo para você empreender ainda na graduação é a possibilidade de entrar cedo no mercado de trabalho. A gente sabe que durante os primeiros anos de faculdade, pouquíssimas empresas se interessam por esses alunos. Então, empreender é uma possibilidade de entender como funciona o mercado, de ter uma visão na prática que dificilmente você vai ter na faculdade, e existem inúmeras possibilidades, como participar da empresa júnior da sua faculdade, desenvolver um projeto próprio ou criar, inclusive, uma empresa própria. Então, esse motivo é muito interessante porque a gente sabe que a prática é muito diferente daquilo que a gente vê na teoria. E o terceiro motivo é a possibilidade de você conseguir encontrar um propósito através do empreendedorismo. Eu já participei de criação de cursos de investimento, de ligas de inovação e empreendedorismo, que a gente desenvolveu projetos em saúde para a empresa. Já participei de startups de telemedicina, no qual a gente fez centenas de teleconsultas e, inclusive, ajudou diversos pacientes durante o período de pandemia. E eu sei que não existe nada mais forte do que um propósito. De todos esses negócios, todos eles me deram alguma experiência, algum retorno financeiro, mas, quando você encontra algo que te dá tesão, que te dá vontade de fazer, isso muda muito o jogo. Então, hoje, eu trabalho principalmente na área de saúde porque, sinceramente, isso não tem preço. E para os estudantes de medicina, você criar um negócio e ajudar o seu paciente, ajudar o seu cliente, é uma coisa muito legal. Eu realmente sugiro que você participe disso. E o quarto motivo para você criar negócios e projetos durante a graduação é conhecer pessoas. Cara, a gente sabe que networking faz total diferença. E não só pensando em conhecer pessoas por benefícios ou oportunidades que ela possa te arranjar, mas realmente conhecer, trocar uma ideia com alguém e manter esse relacionamento. Isso vai expandir os teus horizontes, não necessariamente no seu âmbito profissional, mas vai te trazer retorno como pessoa. Então, isso vai te desenvolver e vai te trazer mais visão ao longo do tempo. Networking é uma coisa essencial para quem quer se desenvolver e ser uma pessoa de sucesso. Tá, mas aí eu comecei a empreender e aconteceu alguma coisa ruim e deu tudo errado. E o quinto motivo de você começar a empreender cedo é que, se tudo der errado, você pode simplesmente retornar para o seu curso, continuar a estudar e tentar outra forma posteriormente. Essa liberdade que a gente tem durante a graduação, porque muitas pessoas ainda têm apoio dos seus pais enquanto estudam, é uma realidade que a gente não vai ter ao longo de toda a vida, porque depois você tem família, você tem pessoas que dependem de você e você não pode arriscar tanto. Porque essas pessoas, elas precisam de uma certa estabilidade. Então, de fato, empreender enquanto você está na graduação é mais seguro. Ah, Guilherme, mas eu sou médico, eu não tenho tempo para empreender. Por que eu vou atrás disso? Eu já ganho bem, eu já tenho a minha condição que eu gosto, eu não quero criar nada. Tá, mas empreender não é só criar um negócio. A gente sabe que empreender nada mais é do que tornar algo melhor ou feito de uma maneira melhor e solucionar problemas. Então, se você atende num posto de saúde como médico, você pode e deve tornar a experiência do seu paciente cada vez melhor, tornar o modelo do seu postinho replicável e melhorar a saúde como um todo. E o sétimo motivo para você empreender ainda na graduação, como não poderia faltar, é ganhar o seu próprio dinheiro. Cara, não existe nada que vá te desenvolver mais como pessoa do que ganhar o seu próprio dinheiro. Quando você cria e gerencia suas fontes de renda, você atinge uma maturidade que nem todo mundo consegue. Porque você passa a depender cada vez menos de outras pessoas, a depender cada vez mais de seu trabalho e você atinge uma disciplina e uma responsabilidade que nem todo mundo tem tão cedo. Então, essa é uma grande oportunidade de se desenvolver ganhando o seu próprio dinheiro. Então, pessoal, esses foram os sete motivos para você empreender ainda na graduação. Então, comenta aqui embaixo se você já desenvolveu algum projeto, já estagiou ou já criou algum negócio enquanto estuda. E espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e as notificações e vai ter muito conteúdo de qualidade aqui. Valeu! Deixe o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho.